E hoje tem jogaço no ginásio municipal. Mogi Basquete e Paulistano abrem o retorno do Paulista num duelo que vale a liderança da chave B. Para manter a invencibilidade em casa, o Mogi conta com um trunfo, o equilíbrio entre juventude e experiência. No elenco, o mais novo tem 19 anos, o mais velho 34. Essa diversidade tem funcionado muito bem até agora. Pensa que é só no tamanho que esse time tem diferença? Basta olhar no rosto de cada um. É a experiência aliada com a juventude. Uma mistura que rendeu até agora uma bela campanha no Campeonato Paulista. Na quadra fica fácil ver que o entrosamento veio rápido. Até nas brincadeiras. Brincadeira rola, né cara? Sempre rola, né? Mas é bom, cara. É muito bom ter esses caras por perto pra passar experiência, né? B. É o mais novato de todos eles. Tem apenas 19 anos e sempre que pode não perde a oportunidade de tirar o sarro dos mais velhos. De vez em quando fala, né? Fala tá sem cabelo, né? Tá não sei o quê. Dá uma brincadeira, né? Sai sempre uma brincadeira, né? Pra sorte dele, o papai mineiro é meio cuca fresca. Ele não esquenta muito com as brincadeiras, não. É importante ter isso também, a molecada brincar com a gente também e tudo, você se contrair. Porque senão fica um clima muito tenso e tal. O alarmador Fabrício é o mais velhinho. Tem 34, mas na hora de correr não deixa nada a desejar pros mais novos. Ele até já adotou uma parte da molecada. Eu me identifico um pouco com o Bié e um pouco com o... um pouco não, muito, né? E com o Pedro. E às vezes quando eu posso... alguma coisa que eu tenho segurança, que eu tô falando com convicção, eu dou uns toques, dou umas dicas pra eles. E às vezes eles também me dão umas dicas, né? E por falar em garotada, olha o Lucão aí. Pensa que ele não leva a bronca dos mais velhos? Pois é, a vida de quem tá começando não é nada fácil. Mas o pivô não reclama, não. Os caras são legais, tal. Mineiro, filipino, os caras são legais. Mas nossa reportagem investigativa descobriu que existe sim um conflito entre os mais experientes e a garotada. Pois é, na hora do churrasco, a música vira um problema. A gente escuta de tudo um pouco, né? De hip hop até... sei lá, samba, aí vai. E eles? Ah, eles gostam mais de bossa nova, caldeirão gosta mais de tango. Mas confessa aí, Lucão, quem é que manda mesmo? Os mais velhos, né? Os mais novos vão tentar falar alguma coisa assim, mas os caras já, opa, peraí, não é assim. Aí eu já dou aquela, né? Falando, não, tá bom. Já meio sossego já, mas os mais velhos são experientes, eles falam bastante com a gente. Mas não tem problema. O esporte D é democrático e atende todo mundo. Com uma bela campanha no estadual, vocês merecem, né? Ritmo no caldeirão, o Gui Ramos hoje tem que ser de rock'n'roll, hein? Claro que a torcida não vai decepcionar. Então, encontro marcado para Mogi Basquete Paulistano, hoje às 8 da noite. Entrada de graça e a gente se vê lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.